Olá pessoal, tudo bem? Um abraço para todos aí que acompanham o canal. Lembrando que também estamos no ar, na TV Aparecida, em Rede Nacional, de segunda a sexta, meio-dia, e aos domingos às 10 da noite. Estamos também na PUC-TV Goiás, de segunda a sexta, às 7 da noite, aos domingos às 8 e meia da noite, na Rádio CBN, em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, e todos os dias, meio-dia e meia, na rádio Aparecida, no programa Som de Bola. Vamos falar agora do Vila Nova, que conseguiu uma vitória importantíssima neste final de semana no Campeonato Brasileiro da Série B, ao vencer a equipe do Guarani na sexta-feira à noite. Essa vitória foi fundamental. Eu posso dizer que foi a mais importante do Vila Nova na Série B. Por quê? Se tivesse perdido, o Vila Nova cairia para a lanterna do campeonato. De décimo sexto, fora da faixa do rebaixamento, iria para a última colocação. Existia uma combinação de resultados, que se o Vila Nova perdesse, cairia para a última posição. E só o resultado que não fechou essa combinação foi a vitória do Vila Nova. Porque o América Mineiro perdeu, venceu, o Vitória venceu e saiu da faixa do rebaixamento. E a equipe do São Bento também perdeu e continua no Z4. Então, essa vitória foi fundamental para o Vila. Foi no momento crucial do campeonato. Se tivesse caído para a última colocação, entrariam numa crise profunda, falariam na troca de técnico, da demissão de jogadores, da contratação de jogadores novos. E, para mim, quando esse tipo de coisa acontece, aí é que o time entra em desespero, entra em parafuso, tenta se remontar no meio do campeonato e as coisas tendem a ir por água abaixo. Então, essa vitória foi fundamental, porque dá tranquilidade, dá confiança. O Marcelo Cabo é um bom treinador, ele está melhorando o time do Vila. E, às vezes, as pessoas já começam a cobrar do treinador, que mal teve tempo para trabalhar, pegou os jogadores em uma condição atlética desfavorável. Exemplo, o Alain Mineiro, que quando o Marcelo Cabo chegou, ele estava fora de forma, afastou o jogador, colocou ele para treinar fisicamente e, na sexta-feira, já deu para notar que o Alain Mineiro é outro, está mais fino, está correndo mais, está participando mais das jogadas. Esse tempo que o jogador teve para treinar foi fundamental. E fundamental também a coragem do treinador de afastar o principal jogador da equipe para, primeiro, priorizar a recuperação dele e arriscando até de ter resultados ruins. Mas, no tempo em que o Alain Mineiro esteve afastado, o Vila Nova ganhou uma partida, empatou outra, não perdeu nenhuma e agora ganha esse reforço para o decorrer do campeonato. É importante o Vila Nova terminar o primeiro turno com uma boa pontuação, porque isso já é uma referência para o segundo turno. Tem três jogos complicados pela frente. Vai enfrentar o Esporte, em casa, é o próximo jogo, nesta terça-feira. Depois enfrenta o Oeste, em Barueri. É um time complicado de se enfrentar tanto dentro quanto fora de casa. É o rei dos empates na Série B e fecha com o Cuiabá, que, para mim, é a grande surpresa da competição até agora. O Vila Nova faz um campeonato para permanecer na Série A, na Série B. Não dá para pensar em acesso à Série A, porque o time já perdeu muitos pontos. Demorou, está demorando a entrar de uma forma regular na competição. Então, se for permanecer, o torcedor tem que comemorar, porque um rebaixamento hoje para o Vila Nova seria uma situação catastrófica para as contas do clube. Então, já que o planejamento deu certo, já começou errado lá no início do ano, quando trocou de diretor de futebol, e já que as coisas estão caminhando dessa forma, pelas circunstâncias, vai ser importante para o Vila Nova fazer esse campeonato e permanecer com segurança na Série B do Campeonato Brasileiro. Tá certo, pessoal? Mande seu recado, deixe a sua opinião, dê a sua sugestão, e ative as notificações para que vocês fiquem ligados nos vídeos que a gente publica por aqui.